Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu O tempo de Deus chegou pra tua vida Deus ainda realiza sonhos O meu Deus realiza sonhos O meu Deus faz o impossível acontecer O meu Deus é forte e não falha O meu Deus é quem cuida de mim O meu Deus realiza sonhos O meu Deus faz o impossível acontecer O meu Deus é forte e não falha O meu Deus é quem cuida de mim O meu Deus realiza sonhos O meu Deus faz o milagre acontecer O meu Deus é forte e não falha Ele é o autor da minha fé Maravilhoso Ele é O meu Deus O meu Deus Ele entra na tua causa Cuida dos detalhes e vai mostrando quem Ele é O meu Deus é quem cuida de mim O meu Deus realiza sonhos Acredite, então usa tua fé O meu Deus realiza sonhos O meu Deus O meu Deus realiza sonhos O meu Deus é forte e não falha Ele é o autor da minha fé Maravilhoso Ele é Maravilhoso Ele é Deus conosco Deus conosco Poderoso Maravilhoso Maravilhoso Tu és Deus de milagre De providência Maravilhoso Tu és Maravilhoso O meu Deus O meu Deus realiza sonhos O meu Deus faz o impossível acontecer O meu Deus é forte e não falha O meu Deus é quem cuida de mim Maravilhoso Maravilhoso Ele é Maravilhoso Ele é Maravilhoso Ele é Maravilhoso Ele é O meu Deus realiza sonhos Maravilhoso Ele é Maravilhoso Ele é Maravilhoso Ele é